Eu só queria entender, por que você chegou de mansinho, me iludiu, me fez acreditar e depois me fez sofrer Me chamava de benguinho, me chamava de amor, no forró agarradinho que você me conquistou Eu dizia eu te amo, eu gritava lá, viu? Cê cheirava o meu cangote, eu só queria dor Não sei por que foi embora, só sei que eu queria você aqui agora Volta, vem me amar, volta, vem me chumigar Volta pro nosso aninho, volta, volta logo meu benguinho Seu amor me conquistou e também me fez sofrer Você foi e me deixou, me iludiu e fez doer Seu amor me conquistou e também me fez sofrer Você foi e me deixou, me iludiu e fez doer Fez doer, fez doer Sente o brinco, 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 sente o forro, são o cachorro Volta, vem me amar Volta, vem me chamegar Volta pro nosso ninho Volta, vai Volta, volta logo, meu benguinho Seu amor me conquistou E também me fez sofrer Você foi e me deixou Me iludiu e fez doer Seu amor me conquistou E também me fez sofrer Você foi e me deixou Me iludiu e fez doer Fez doer Fez doer Doer Fez doer 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 Fez doer 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 Doer